A aliança com este povo é firme hoje e sempre Esta nação é bendita porque tem ao eterno Vamos a dar testemunho de nossa fé por Cristo Porque somos a luz deste mundo Vamos a dar testemunho de nossa fé por Cristo Porque somos a luz deste mundo Grita ao norte, grita ao sul, grita ao leste e ao oeste Suíça para Cristo, Suíça para Cristo, Suíça para Cristo Eu declaro em teu santo nome, Suíça para Cristo Suíça para Cristo, Suíça para Cristo Eu declaro em teu santo nome, oh rei A aliança com este povo é firme hoje e sempre Esta nação é bendita porque tem ao eterno Vamos a dar testemunho de nossa fé por Cristo Porque somos a luz deste mundo Vamos a dar testemunho de nossa fé por Cristo Porque somos a luz deste mundo Grita ao norte, grita ao sul, grita ao leste e ao oeste Suíça para Cristo, Suíça para Cristo Suíça para Cristo, Suíça para Cristo Suíça para Cristo, eu declaro em teu santo nome, oh rei Grita ao norte, grita ao sul, grita ao leste, ao oeste, Suíça para Cristo, Suíça para Cristo, eu declaro em teu santo nome. Suíça para Cristo, Suíça para Cristo, Suíça para Cristo, eu declaro em teu santo nome. Amém.